Caros amigos, senhoras e senhores deputados, cumprimento, claro, toda a mesa, com destaque para a nossa Presidenta, a Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, mas cumprimento todos e gostaria de, neste momento que é um momento de balanço, dizer também que encaro com muita serenidade e com muita confiança o trabalho que fizemos nestes anos e, sobretudo, aquilo que é a confiança também que temos relativamente ao futuro. O Parlamento é o centro da vida democrática do país e, portanto, é natural que concentre muitas das angústias, ansiedades, excitações que perpassam todo o nosso debate público. É natural que seja assim. Eu fui deputado e lembro-me bem como tínhamos a noção de que às vezes o mundo dava três voltas sobre si mesmo no mesmo dia quando, às vezes, ele não tinha saído do seu sítio. Isso significa que é muito importante, sobretudo para quem está nesse centro de discussão política, saber distinguir bem o que são as questões mais gritantes de atualidade, que hoje em dia têm, durante o próprio dia, evolução muito significativa. e aquilo que são as questões de fundo, as questões que escapam à espuma dos dias, as questões a que temos de prestar sempre uma grande atenção para ter a certeza se estamos ou não a cumprir no essencial com o que devemos, se somos ou não suficientemente credores dessa responsabilidade, dessa consciência sobre os problemas, para poder olhar nos olhos dos portugueses e dizer-lhes se sim ou não estamos a cumprir com o mandato de confiança que nos foi confiado. E eu creio que, se soubermos distanciar-nos o suficiente dos pequenos episódios, das pequenas disputas, das ansiedades e excitações de cada dia, de cada semana, hoje podemos olhar para a situação em que estamos e dizer aos portugueses que, no essencial, nós cumprimos com aquilo que era indispensável para o país. O que era, então, indispensável para o país? Em primeiro lugar, era a primeira responsabilidade fechar o programa de assistência económica e financeira, permitindo que o país reganhasse a confiança dos portugueses, dos investidores e, nessa medida, pudesse caminhar em frente com mais autonomia, com mais liberdade, fazendo as suas escolhas sem ter a noção de que cada decisão poderia ser indispensável para garantir a satisfação de necessidades básicas da sociedade. Hoje, felizmente, nós sabemos, esse primeiro desidrato foi alcançado contra muitas probabilidades, contra muitas das opiniões do espaço público, vencendo, portanto, a desconfiança, o medo e, muitas vezes, a simples descrença nas nossas capacidades para poder vencer as adversidades. Já o tenho dito noutras ocasiões e refiro aqui para que não se esqueça, de todos os países que enfrentaram situações de profundo desequilíbrio, Portugal era, seguramente, o que tinha condições mais adversas e mais adversas e mais negativas à sua frente. Elevada dívida pública, elevada dívida privada, uma economia protegida, o hábito de exigir tudo ao Estado e uma cultura democrática ainda incipiente, que não privilegiava a responsabilidade, muitas vezes aceitava passivamente as responsabilidades alheias, como não sendo um património de quem exercia funções políticas no Estado. E, na verdade, nós conseguimos chegar ao final desse processo e, apesar de muitas adversidades e precalços, forçados a dispensar a última tranche do empréstimo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, preparámos paulatinamente o nosso regresso a mercado, encerrámos esse ciclo, atingindo, no essencial, os objetivos que eram importantes. Temos as nossas finanças públicas numa trajetória de verdadeira consolidação, atingiremos, este ano, pela primeira vez, um déficit público inferior a 3% do PIB, temos o desemprego numa trajetória descendente, continuadamente descendente, temos o emprego a subir também sustentadamente, temos equilíbrio nas nossas contas externas, o que é um feito histórico, porque dezenas de anos atrás, de dezenas de anos, o país não conseguiu ter um equilíbrio externo e cumprimos, portanto, na dimensão daquilo que era a emergência económica e social, com os objetivos essenciais que presidiram a elaboração do Memorando de Entendimento. Desse ponto de vista, portanto, estamos, como assim ficou a Irlanda, dentro da União Europeia, num loto de países que pode dizer que deu pleno cumprimento ao princípio da responsabilidade nacional, que, independentemente dos erros passados, conseguiu corrigir os profundos desequilíbrios herdados. E, por isso, merecemos confiança suficiente para podermos andar pelo nosso próprio pé, sem outros auxílios. Mas fizemos também, durante estes quatro anos, uma alteração estrutural da economia portuguesa. Muitos dirão que ainda é cedo para fazer esta afirmação, que isto ainda precisa de confirmação. E também sabemos que há aqueles que, dizendo isto, concluem logo dizendo que não houve transformação estrutural nenhuma. Mas, na verdade, quando olhamos para os dados que nos são fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, pelo Banco de Portugal, pelo Eurostat, verificamos que, do ponto de vista daquilo que era o nosso equilíbrio externo, ele veio para ficar. Nós conseguimos, ano após ano, descobrir, as empresas portuguesas, ano após ano, descobriram que há uma economia global que está ao nosso alcance. Mesmo aqueles que, por necessidade, se voltaram para fora, para outros mercados, desde logo porque o nosso mercado interno estava em recessão e não podia absorver produtos e até serviços, capacidade de prestar serviço que as nossas empresas tinham, mesmo que tivessem olhado para o exterior porque foram forçados a fazê-lo, até esses gostaram do que viram, conquistaram novos mercados e têm hoje a possibilidade de crescer ainda de forma mais intensa, no médio e no longo prazo, competindo no exterior, sabendo que quanto mais sucesso puderem ter lá fora, em melhores condições estão também para disputar o nosso mercado interno. Muitas empresas não conseguiram vencer as dificuldades e por isso temos hoje ainda um nível de desemprego muito elevado. Mas todas as empresas que o conseguiram e que beneficiaram também de um contexto diferente na forma como o Estado gere a economia e que tiveram a possibilidade, pelo PER a que recorreram, de escapar a uma insolvência inevitável, conservando o emprego e melhorando o seu perfil de produção e financeiro para os próximos anos, essas empresas descobriram que nós não viveremos sustentadamente a fazer batota com o Estado, nós conseguiremos viver sustentadamente se formos bons, se tivermos mérito, se nos empenharmos, se sairmos da tal zona de conforto que era tradicional e formos ter com os clientes, com os mercados, com as necessidades dos outros e ver em que medida é que podemos ser úteis e crescer com isso. Há hoje, na nossa economia, uma competitividade que não existia em anos e anos de integração europeia. E isso é hoje reconhecido, é reconhecido pelo Banco Mundial, é reconhecido pelo Fórum Mundial, é reconhecido por muitas instituições que medem o nível de competitividade das economias. Nós hoje estamos a olhar para a economia global sabendo que temos bons empresários e boas empresas, boa qualidade de recursos humanos, bons trabalhadores, que temos melhorado substancialmente na produtividade do trabalho, que conseguimos, portanto, bater-nos com muitas empresas de todo o mundo na disputa do mercado global. Isso não existia antes da crise, porque passámos. Eram muito poucas as empresas que podiam dizer que conheciam a rota da internacionalização. Muito mais empresas se internacionalizaram em Portugal, e daquelas que já tinham um conhecimento grande da economia global, houve um reforço grande das suas exportações, de tal maneira que elas hoje representam mais de 40% do PIB, e achamos que até 2020 é possível ficar além de 50% do PIB. Isto é, uma alteração estrutural da economia portuguesa. Ela foi possível porque nós executámos, na sua dimensão estratégica, muitas reformas estruturais que estavam no Memorando de Entendimento e outras que não estavam lá e nós acrescentámos. Estes anos, portanto, não foram também anos apenas para responder à emergência, foram anos para lançar as reformas do futuro. E elas têm vindo a ser executadas. Praticamente deixaremos concluído, no fim destes 4 anos e 3 meses, o essencial daquilo que era a ambição reformista para a economia portuguesa. Mas sabemos, evidentemente, que a reforma estrutural é um processo contínuo, não é um processo que esteja acabado nunca. Tal como o exercício de disciplina das finanças públicas é um exercício contínuo, não é um exercício que nós possamos dizer está acabado. Essa é a grande diferença que hoje podemos apresentar quando comparamos o comportamento da maioria que suporta o Governo e o Governo com as oposições. É que nós sabemos quanto custou a Portugal e aos portugueses todo este processo de mudança. E nós mudamos. E é porque sabemos isso que defendemos que essa mudança seja verdadeira e genuína e, portanto, possa permanecer para futuro. Não queremos andar sempre a discutir as mesmas coisas. Não é necessário, todos os anos, todos os meses, estar a dizer que é preciso disciplina financeira. Nós sabemos que ela é indispensável. Isso já não se devia discutir. Devia ser assumido por todos. Quando não há disciplina financeira, os impostos sobem, as responsabilidades crescem e o futuro torna-se mais exíguo. E é porque nos queremos libertar, como tenho dito, dessa ditadura financeira que temos de ter as contas em ordem. Isso devia ser assim sempre. O mesmo na dimensão estrutural, nós fizemos um conjunto de privatizações importantes que estavam previstas no Memorando de Entendimento. Há anos que sabíamos que era preciso fazer essas privatizações. Fizemos-las em boas condições. Aqueles que diziam que se temia que andássemos a vender ao desbarato as joias da croa, sabem hoje que com as privatizações alcançámos cerca do dobro do encaixe financeiro que estava previsto pelo anterior governo. Acaso para dizer, se tivéssemos vendido por metade, como o Partido Socialista deixou no Memorando de Entendimento, teríamos defendido melhor os interesses dos portugueses e o interesse público e o interesse do Estado? Mas nós não fizemos as privatizações apenas porque era importante o encaixe financeiro. Nós fizemos essas privatizações porque sabemos que se queremos um Estado competente a regular, isento na economia, não devemos ter um Estado gestor de empresas. Salvo circunstâncias excepcionais, há muito na economia quem saiba gerir empresas. O Estado tem outras tarefas mais importantes para realizar. Desde logo, as tarefas de assegurar verdadeira competição e lealdade na economia entre as empresas. Não tendo empresas mais amigas e outras menos amigas. Umas que é muito importante resolver desequilíbrios e salvar porque pesam muito na nossa economia e outras que valem pouco emprego são de uns quantos desgraçados e que, portanto, se desaparecerem, não tem mal nenhum. É o processo normal da competição económica. Não é assim. As regras têm de ser para todos. E um Estado que seja isento e imparcial não pode andar envolvido nos negócios. têm de ter distância sobre eles, seja sobre as empresas não financeiras, seja sobre as empresas financeiras. E esse foi o Estado que foi mudando nestes anos também. Hoje há um grande apetite quer de investidores nacionais, quer de investidores estrangeiros pela economia portuguesa, por ativos portugueses. Isso devia-nos satisfazer muitíssimo. Significa que o risco, quando se olha para o país, é hoje muito menor do que foi no passado. Mas não é só por a nossa economia inspirar confiança e, portanto, não traduzir grande risco que há apetência. Há apetência também porque as pessoas sabem que o jogo é mais legal. E porquê é que é mais legal? Porque as empresas, quando acrescentam prejuízos aos seus exercícios e ainda assim não saem da atividade e não deixam outros entrar na mesma atividade, só podem sustentar esta posição no mercado se forem protegidas por alguém. Nenhuma empresa que continuamente apresente resultados negativos, que continuamente tem maus negócios, pode manter-se no mercado, a não ser que seja protegida. E havia em Portugal muito esta ideia de que o Estado servia para proteger as empresas. Certas empresas. Hoje sabe-se que não é assim. E, portanto, quem vem disputar o mercado sabe que não vai haver uma intervenção nem do Ministro, nem do Secretário de Estado, de nenhum membro do Governo, de ninguém influente junto da banca para evitar que certos negócios ou operações se possam concretizar ou que outras tenham mais probabilidade. Na verdade, isto hoje dói muito às nossas oposições. Porque gostariam que não fosse assim, não cabe no seu preconceito sobre esta maioria que seja assim. mas na verdade aquilo que se passa é que hoje o Estado não intervém na economia, no setor financeiro, nas empresas, se não para assegurar condições de equidade, de verdadeira competição e, portanto, de lealdade na maneira como aqueles que estão na vida económica devem disputar as suas decisões e as suas apostas. É isto duradouro? Como tudo depende de nós. Não há nada na vida que funcione por mero acaso. quem julgue que se conseguiu fechar o programa de assistência por acaso porque tinha de ser assim está equivocado. Nós conseguimos vencer essa etapa porque não vacilámos, porque fomos determinados, porque não desiludimos os portugueses, porque os portugueses não aceitariam que se pusesse o seu futuro em risco. e eles foram os primeiros a querer que o governo qualquer que fosse a sua orientação política chegasse ao termo do seu mandato valendo porque não houvesse nenhum segundo resgate em Portugal e porque conseguíssemos andar pelo nosso pé para futuro. Não foi por acaso que as transformações estruturais fizeram. Exigiram também determinação. Claro que se amanhã quisermos fazer tudo de outra maneira essa dimensão estrutural acabará por se perder. Se quisermos voltar atrás, se quisermos voltar, como se costuma dizer, a baralhar e a dar de novo com outras regras, muito possivelmente muito daquilo que se conquistou pode desaparecer. Se nós acharmos, por exemplo, que é preciso estimular o consumo como se o país não tivesse uma propensão ao consumo já de si relevante, como se fosse preciso estimular o consumo. Se nós dissermos que devemos tirar as pensões no futuro para gastarmos mais hoje, para dinamizar a economia, para crescer mais, para poder gerar mais emprego no curto prazo, se adotarmos atitudes destas, então regressaremos aos problemas antigos. E depressa as pessoas perceberão que não são só as suas pensões futuras que ficarão em causa, são os seus rendimentos de hoje e de amanhã. Porque, mais uma vez, milagres aqui não há. e, portanto, se se gasta o que se não tem, isso sempre se há de pagar com mais dor no futuro. Essa lição importante deveria levar muitos outros partidos a repensar a sua estratégia económica e política. mas cada um conclui o que quer das lições do passado. Nós somos aqui muito objetivos. Como não queremos voltar para trás e temos a certeza que os portugueses também não querem voltar para trás, nós assumimos como claro que essa mudança estrutural veio para ficar, que as contas certas vieram para ficar e que, em cima disto tudo, precisamos de construir um futuro melhor. E hoje temos condições para pensar nesse futuro melhor. Portugal é um país ainda com muitas desigualdades. Desigualdades de rendimento. Desigualdades de rendimento que se baseiam em desigualdades de educação e de cultura. Apesar do que gastamos na educação e na cultura, ainda há muitas pessoas que vivem grande parte da sua vida marcadas pelo facto de terem nascido em ambientes mais vulneráveis. com menos oportunidades de acompanhamento por parte dos pais, de investimento na sua própria vida futura. Era suposto que o dinheiro dos nossos impostos pudesse, pela redistribuição do orçamento, garantir que a mobilidade social seria muito maior do que na verdade é em Portugal. Temos de ser, portanto, mais eficientes do que fomos até hoje. Todos. Não é apenas este governo, é todos até hoje. Precisamos de declarar uma guerra sem quartel às desigualdades de natureza económica e social. da mesma maneira que sem equilíbrio económico não há empresas a investir e que sem investimento não há rendimento futuro nem emprego, nós podemos crescer e ser profundamente desiguais. Ora, não é isso que queremos. Nós queremos esbater essas desigualdades ou pelo menos aquelas que resultam das desigualdades à partida, já que cada um é livre de escolher a vida que quer fazer e o Estado não tem que se meter nisso. O Estado não tem que estar a orientar a vida das pessoas a dizer se cada um escolhe bem ou escolhe mal cada um escolhe como quer. O que não podemos é deixar as pessoas sem escolha porque partiram simplesmente de desigualdade social e económica gritante face a outros. É isso que compete portanto ao Estado moderno. e esses são os problemas os velhos problemas que se têm mantido apesar de todas as outras grandes dificuldades por que passamos e são esses que têm de ser resolvidos. Dissemos que esta seria a primeira vez em Portugal que uma legislatura de um governo de coligação se cumpriria e cumprimos a nossa palavra. Isso também é uma mudança estrutural no domínio da política no nosso país. Os nossos dois partidos os nossos dois partidos apesar das suas diferenças que são naturais e bem-vindas conseguiram ao longo destes anos mostrar a maturidade suficiente para ter um denominador comum suficientemente amplo também para que o país ganhasse estabilidade e reforma. E hoje podemos dizer que os portugueses não têm razão senão para ter confiança neste contrato que nós temos. Nós passámos por muito para chegar até aqui e não é agora que vamos desistir. Se nestes quatro anos entregamos ao país um sentido de responsabilidade estamos não apenas dispostos mas inteiramente convictos de que o caminho que queremos fazer para o futuro é importante também para Portugal. Vamos fazê-lo portanto depois de prestar as contas todas nas eleições que se avizinham. Sabemos que temos para apresentar aos portugueses um caderno de encargos para futuro mas temos também o resultado destes quatro anos para lhes apresentar. Eu como primeiro-ministro devo perante as deputadas e os deputados da maioria manifestar o enorme apreço e gratidão pelo trabalho que realizaram no Parlamento em circunstâncias muito difíceis porque não houve outras mais difíceis depois de 1975 no nosso país. A sobriedade que conseguiram manter a serenidade que souberam dar aos debates a forma como se mostraram resilientes às acusações mais infundadas mostram uma maturidade muito grande do exercício parlamentar que eu hoje aqui quero louvar. Muitas vezes usa-se a caricatura de pequenos momentos efémeros momentos para dar uma ideia geral errada do Parlamento. Eu creio que o Parlamento esteve bem à altura daquilo que foram os desafios do país nestes quatro anos e manteve uma orientação e uma serenidade inabaláveis. fica não apenas o registro dessa admiração mas também pelo trabalho que cada um das senhoras e senhores deputados realizaram. Eu acho que ao fim destes anos eu acho que ao fim destes anos estão todos de parabéns porque conseguiram mostrar ao país serenidade e orientação estratégica onde quase todos os dias estas qualidades ou atributos escasseavam no debate público e isso teve um valor de âncora muito importante. Nós nos próximos anos temos desafios muito grandes à nossa frente. Já falei de alguns poderia acrescentar outros mas nesse futuro que temos à nossa frente nós queremos conquistar a confiança dos portugueses renovando a sua esperança olhando para os problemas como fizemos até hoje. Não os varrendo para baixo do tapete quando eles são demasiado grandes fatiando resolvendo o que é suscetível de ser resolvido e sem perder a esperança sem perder a paciência sem abraçar o nervosismo e a ansiedade que muitas vezes domina os decisores ir fechando cada matéria cada problema no seu tempo. É assim se tivéssemos querido resolver tudo num ano não tínhamos país não tínhamos economia não tínhamos política hoje para lidar. Os problemas infelizmente não se resolvem todos num ano mas quem acha que precisa de toda a vida para os resolver nunca resolve nenhum. Senhores líderes parlamentares senhoras e senhores deputados amanhã teremos o debate do Estado da Nação e esse é o debate em que prestamos contas ao país através dos partidos que sustentam a maioria e através também dos partidos da oposição. Temos-nos habituado nos debates que fazemos no Parlamento à cristalização de muitas opiniões e de muitos argumentos. De certa maneira por essa razão muitas vezes estes debates nos parecem uma espécie de déjà vu em que estamos sempre a repisar as mesmas coisas. Pode ser que amanhã seja diferente e que possamos falar da confiança que hoje temos quando olhamos para a zona euro da confiança que temos quando olhamos para o nosso país que é como quem diz para a confiança que temos quando olhamos para as nossas empresas para as nossas instituições para a nossa economia para os portugueses. E é com essa confiança que nós vamos construir o futuro todos os dias. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.